Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 é um quadro na qual vão passar 15 fotografias de famosos, ok? E vocês devem dizer os nomes, e isso vai passar de maneira muito rápida. Começamos com a equipe 1 ou a equipe 2? 2. Começamos com 2. Minhas senhoras e minhas senhores, para vocês desta lá de casa, para o país e o mundo, chapa quente, passa na tela. Fala você quem está para a equipe 2? Vamos agora sair para a chapa quente, para a equipe 1. Outra versão, na tela. Ari, Ciservoz, Petersburgo, Pascoal Mucumbi, Dominguês, Eugacis, Moreira Chiguita, Germínio, Osbala, Germínio. Ok, está certo. Jogos aqui, no programa Sábado Total. Como é que é? É difícil? É. Agora, Eduardo, você esperava passar Pascoal Mucumbi para ir dizer no Ogacis e quer Pascoal Mucumbi? Como é que é isso? Não, é muito rápido, sabe? Cria uma confusão na mente, porque tu vejo a imagem e conhece a pessoa, mas logo de seguida vem uma outra pessoa, então pente o nome, exatamente, fica complicado. Mas o jogo é nice? Hoje não é porreiro, é porreiro. É.